Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, louca, apaixonada e a um dela foi boa Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, meu esporte é vaquejado e a um dela tá eu tô Com isso, vou que soares, a pressão não vai luz, essa é mais louco, com isso aqui no fogo Vaqueiro do amor, segura a vaqueira Venha vaqueirinha, eu tô te esperando aqui fora, vamos embora, entra nesse carro e vamos viajar por esse mundo afora Vai lá, vamos viver, que ninguém viveu nunca nessa vida, venha já lugares lindos que nunca conheceu Vai lá no amor, eu vou te dar o que ninguém nunca te deu, meu carro não volta com fruto e meu carinho é todo seu Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, louca, apaixonada e a um dela foi eu tô Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, meu esporte é vaquejado e a um dela tá eu tô Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, louca, apaixonada e a um dela foi eu tô Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor, meu esporte é vaquejado e a um dela tá eu tô Em minha vaqueria, eu tô te esperando aqui fora Vamos embora então nesse carro E vamos viajar por esse mundo afora Vai lá vamos então, que ninguém viveu nunca nessa vida Viajar lugares lindos que nunca conheceu Vai lá no amor, eu vou te dar o que ninguém nunca te deu Seu carro não volta, confunde o meu carinho, é todo o seu Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor Louco apaixonado e aonde ela, amor eu vou Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor Meu esporta, vaquejado e aonde ela, tá eu vou Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor Louco apaixonado e aonde ela, amor eu vou Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro do amor Simula do favor É pressão, é pressão Ah, ah, nega Você assim tá quietada Olha o suígui, olha o suígui É pressão, vai Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Sucesso! Eu sei que tentei me dar pra cá Pra ensossegar, mas ela não colaborou Já vim pra mesa do bar Pra gente não pegar, mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma Quando eu termino é pra valer E acabou, tá decidido E bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Alô, meu amigo Nildo Mágico Doceiro de Fortaleza Alô, Renan Cedez Ovo Cedemonia Marcelo Cedez, Black Cedez Eu bem que tentei me dar pra cá Pra ir sossegar Mas ela não colaborou Já vim pra beijar do bar Deixa de não brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim Para que agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido E bora tomar uma Quando eu termino é pra valer E acabou, tá decidido Oh, swing da gota serena Ei, 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 ei Ei, ei, ei Bora, meu pai São Julián M. Santos Ouvi para os nossos traduções É aqui que tira o varedão Assis.com Jovem Produções Alô, vaqueira do Brasil Carvalho ligeiro Ser vaqueiro É bom demais Eu quero correr Fazer o boi Valeu Levantar aqui Bancadas É uma emoção O meu coração Quando anuncia que vai ter vaquejada Tu me forró Corre meu patrão Nego Todo alumínio Eu sou vaqueiro E todo dia Quero passar meu cavalo Vaqueiro viciado É pá É prancha É pão deitado Tá no DNA Tá no sangue Eu tô ferrado Sou vaqueiro E todo dia Passa meu cavalo Eu sou vaqueiro viciado É pá É prancha É pão deitado Tá no DNA Bora meu patrão Mike James Paredinha abração Alô, lexinho do paredão Bora, fagueira Ser vaqueiro De pai para filho Virou uma tradição Que não acaba mais Banhaqueia com ser vaqueiro Ter um cavalo ligeiro Ser vaqueiro É bom demais Eu quero correr Fazer o boi Valer Levantar aqui Bancadas É uma emoção Meu coração Vou dar no cia Que vai ter vaquejada Eu quero correr Fazer o boi Fazer o boi Fazer o boi Valer Levantar aqui Bancadas É uma emoção Meu coração Meu coração Vou dar no cia Que vai ter vaquejada Olha meu parceiro Olha meu parceiro Sou meu cia Que vai ter vaquejada Eu tô ferrado Gravando tudo No teu quarto Marival Cedês Bora do Cedês Alô, Cedês Paredão do Maracujá Teste do Paredão aê Teste do Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão trimê Teste do Paredão aê Teste do Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão trimê Alô, moçada Oi, não foi de sores aí A versão dos paredões Me virou Bora, Rodrigo Senador Eu disse Teste do Paredão aê Teste do Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão trimê Teste do Paredão aê Teste do Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão trimê Preste atenção No meu som A partida é louca O povo acha bom É bom, é bom A mulherada gosta Que a bebozada Pira e a cachaça Até umas horas É o tchê-tchê-rê-rê É o tchê-tchê-rê-rê-rê Faz o chão tremer E faz o chão tremer É o tchê-tchê-rê-rê Tchê-tchê-rê-rê-rê-rê Aê Faz o chão tremer Faz o chão tremer E testa o Paredão aê Testa o Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão tremer Testa o Paredão aê Testa o Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão tremer Bora, meu cartão E o meu desce Bora, Flamengo Sou esse empresário forte Alô, Flamengo Tecita o Paredão aê Testa o Paredão aê Testa o Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão tremer Testa o Paredão aê Testa o Paredão aê Tem que ter gravão Pra fazer o chão tremer Presta atenção No meu som A vida é louca O povo acha bom É bom É bom E a mulherada gosta, predozada, piraminha, cachaça até uma zona É o Tchê-Tchê-Rê-Rê, vai do Tchê-Tchê-Rê-Rê Faz o chão tremer, e faz o chão tremer É o Tchê-Tchê-Rê, Tchê-Tchê-Rê-Rê, aê Faz o chão, faz o chão tremer Testa o paredão, aê, testa o paredão, aê Tem que ter gravão pra fazer o chão tremer Testa o paredão, aê, testa o paredão, aê Vai, oh, deixa o paredão aí, deixa o paredão aí, é pressão, é pressão Deixa o paredão aí, deixa o paredão aí, tem que pegar a fulma pra fazer um chão trinê Segura meu parceiro Antônio Moizinho, alô meu parceiro César do Lago Jato Paredão de ouro para o Gênero e Gilmar, os gêmeos estourados Logo eu, quem me achava o tal? Logo eu, quem pegava geral? Logo eu, aconteceu comigo, foi traído E logo eu, isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu E assim seu marido, foi traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais Ai, ai, minha vida viralizou Até virei marchete nos jornais Pega de cima, a gaia foi grande demais Oh, gaia do caralho, como é que tá? Oh, gaia do caralho, eu disse Oh, gaia do caralho, e a gaia foi grande demais Oh, gaia do casco, eu disse Oh, gaia do caralho, oh, gaia do caralho Bora, meu parceiro, lá esses escapamentos E logo eu, quem me achava o tal? Logo eu, que pegava geral? Logo eu, aconteceu comigo, eu fui traído E logo eu, mas isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu E assim seu marido, eu fui traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Como é que tava? Ai, 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 tô bebendo demais Ai, ai, minha vida viralizou Tirei marchete nos jornais Joga pra cima, e a gaia foi grande demais Oh, gaia do caralho, eu disse Oh, gaia do caralho, isso é uma banda suigada Foi de Soares E a gaia foi grande demais Oh, gaia do caralho, oh, gaia do caralho Eu disse Oh, gaia do caralho E a gaia foi grande demais Oh, gaia do caralho, oh, gaia do caralho Eu disse Oh, gaia do caralho E a Gaia foi grande demais, ô Gaia do carai Eu disse, ô Gaia do carai Mas ô, ô Gaia do carai, menino Alô, moçada, meus paredões, estou no Vandes Soares LL Paredão, Paredão, moça flor, carreta do bambute Falando de amor, Vandes Soares Alô, moçada, meus paredões, alojamento aberto, seguro sucesso Vou há mais de duas horas, ensaiando uma recarita Número já tá na tela, é só apertar o beijo em que liga Vê, uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você quer Pra ver se foi a inspiração de hoje para ela Vem com o empurrão assim que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho É pressão, pressão Alô, Paulo Produções e Paulinho Naves Maranhão Sonha Vidal, Alô, Paulo Fogô de Bacabal Vou há mais de duas horas, ensaiando uma recarita Número já tá na tela, é só apertar o beijo em que liga Vê, uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você quer Pra ver se foi a inspiração de hoje para ela Vem com o empurrão assim que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Olha que atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome sim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim E atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salve o meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzim Alô, meu portão, viagem, classe, entretenimentos Grave-me, futebol e amarelo Um abraço, Romulo Soares Mano, meu chão, do Palmeirão de Tavares Mas eu vou lutar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou rolando, na pista eu sou luto Bora, meu amigo, me vacilou Bota pra tocar no barulho aí, rapaz Chira o meu grito, me dá chegando, bora, criou Nossa, hoje vem pra esse badeiro que rodou o Brasil inteiro derrubando o gado Posso ter ganhado tanto dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do pisco escaneiro, que dá água do pote, do peixe de açude Filho, essas minhas calidades, essa calça rasgada, que ninguém me ilude Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Segura a pressão Isso é Swing Aqui é sua vez Pressão Alô, Jacinda Moça, hoje vem pra esse vaqueiro que rodou o Brasil inteiro derrubando o gado Posso ter ganhado tanto dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do pisco escaneiro, que dá água do pote, do peixe de açude Filho, essas minhas calidades, essa calça rasgada, que ninguém me ilude Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Mas não vou mudar Respeita-se é meu jeito, acanhar, me batuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista eu sou luto Sucesso Toca nos paredões aí, rapaz Serra de Soares, apressamos os paredões aí Eu cheguei pra tocar na moçada Sucesso A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão Sou caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra Me criei no meio do galo Tomando banho de caçuda Lá mesmo matando a sede Pertendo leite de vaca Com piscos e milho bebês Contando no meu cavalo Subindo em cima da cela Onde do cadáver do galo E o batido a cancela Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Mato E perto de Doutor Aqui não sou ninguém E lá no meio do mato Eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Mato E perto de Doutor Aqui não sou ninguém Lá no meio do mato Eu sou um doutor também Esse é pra tocar lá no Nenemar Alô Doutor Alô Erô Moçada vai em São Paulo A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela No todo meu passado Sou daquilo do sertão Sou caboclo apaixonado Nasci da no pé da serra Me criei no meio do gado Tomando banho de cassim Rolamento matando a sede Pertendo leite de vaca Com piscos e milho verde Contando no meu cavalo Pular em cima da cela Onde do cadáver do galo E o batido a cancela Eu fui lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Mato E perto de Doutor Aqui não sou ninguém Lá no meio do mato Eu sou um doutor também Eu fui lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Mato E perto de Doutor Aqui não sou ninguém Lá no meio do mato Eu sou um doutor também Eita, sigo na pressão do Vão de Suárez, ali moçada É pressão, é pressão, a sua cidadão, sou vasco Vão de Suárez, olha meu parceiro, Daniel Designer Esse é moral, voar digital, a mulher da outra vez, nos parabéns Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no pé fundo pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calhou, meu coração gritou por cima Chega pra cima! Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no pé fundo pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calhou, meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina E vamos pular E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Eita pressão, menino Oh, tá pra tocar nos paledores É o Vander Soares, a pressão dos paledores Tá bacana e alto clube O Adanilo Soares tem que respeitar Vamos dançar, vamos dançar É pressão, é, é pressão Vander Soares falando de amor, moçada Sou repertório de desculpas, eu conheço bem E aí, e aí, e aí Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Eu sei, eu sei, eu sei, eu garanto Que o pior é achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Que quando chegar no domingo a tarde Você vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Alô meu amigo Alô Souza Ela é da casa, ela é da fruta Alô Belinha, um abraço pra vocês Fute Soares Seu repertório de desculpas, eu conheço bem Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa Mas sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E os seus erros, eu garanto Que o pior é achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo a tarde Você vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E eu não vou mais E eu não vou mais Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar E quando chegar no domingo a tarde Você vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Cachetentos Bora meu parceiro Bora meu parceiro Bora meu parceiro Estamos juntos parceiros Fica o sucesso Não vou mais Não vou mais Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece Sou homem Se eu te ver de longe Vou virar cara e vejo o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Você viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu falto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer Você viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu falto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece Sou homem Se eu te ver de longe Eu pego a cara e vejo o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube E você nunca soube fazer Você viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu falto Ela não vale um real Mas eu adoro Alô galera do Apocalipse Ora se eu não sou equipadora Essa hora é lá de casa Ora damos joias É que você fez Se você fez Eita Olha o sucesso Pra o povo dançar Isso é condição Apressamos para a dois E no forró Tão uma bagunça danada E todo mundo dançando Moli-moli Vé pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No celular no meio de E de repente Se ouviu cochichando No agarrado Vé e dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tu tá doidinha né Tu quer o véi Tu sabe que o véi tem Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Tu quer o véi Tu quer o véi Porque sabe que o véi tem Bora meu terceiro do Gacenês Checeu em paz para a Iba Alô Jaios Provação e Dita O Rio Grande do Norte Ligo de Oque é só o nome dele Alô Jaios Provação e Dita E no forró Tão uma bagunça danada E todo mundo dançando Moli-moli Vé pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando No celular no meio de E de repente Se ouviu cochichando No agarrado Vé e dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tá gostando Tudo quer o véi né Tu tá querendo Tá gostando Do que é o véi né Tu tá doidinha né Tu quer o véi Tu tá gostando Do que é o véi né Tu tá doidinha né Tu quer o véi Saiu que sabe que o véi tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né, tu quer o véi Tu quer o véi só porque sabe que o véi tem, a Radeira Falou minha garota e fortaleza, meu senhora, turma da TV Diário, TV Esparce, emprego Eu tô por aí Dança mulherada, depressão Segura o véi de stories aí, rapaz Almeida o seu paredão, vai, volta no máximo, vai Ela não larga, eu, e eu me largo, ela Ela não larga, eu, e eu me largo, ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, eu, e eu me largo, ela Ela não larga, eu, e eu me largo, ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu vou fazer amor com ela E depois da briga, eu chego bem perto de um dela, eu chamo ela de benzinho E ela me abraça Ela não larga, eu, e 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 Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chego lá em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela, chamo ela de beijinho e ela me abraça Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, vou fazer amor com ela Vou dar grande abraço, meu parceiro Danilo O homem forte dos salgados Eita, acaba o homem, porra Ah, 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 ah Ah, ah, ah O espinhaço do véio quebrou Esquinhaço do véio Quebrou Quebrou Vai no velhinho aqui no meio do salão Uma morena descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Esquinhaço do véio começou a endurecer Vai no velhinho no meio do salão Uma morena descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do velho, começou a endurecer Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou! Bora lá esses gabamentos! Bora meu pequeno, que gostou que abraçou! Olha meu cartão Jair Dias, de Porto Paraíba Olha o sucesso, olha o sucesso! O Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou! Põe no velhinho no meio do salão Pela morena descendo até o chão Uma tragédia, a ver aconteceu Espinhaço do velho, começou a endurecer Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho Quebrou o Espinhaço do velho, quebrou o Espinhaço do velho O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou mais um velho, tá bom, o velho tá bom O velho tá bom, o velho tá bom, o velho tá bom O espinhaço do velho, travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Pression, pressão, viu? Paredinha, Adriano, morto, se sabe por aí pra Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Tão sacola de um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Tão sacola de um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Tão sacola de um bocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar